Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vivem em plena comunhão. Amém. 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 Pedeça sobre mim a vossa graça, e a vossa salvação que prometestes. Esta será a minha resposta aos que me insultam. Eu conto com a palavra do Senhor. Não retireis vossa verdade de meus lábios. Pois eu confio em vossos justos julgamentos. Cumprirei constantemente a vossa lei. Para sempre e eternamente a cumprirei. É amplo e agradável o meu caminho. Porque busco e pesquiso as vossas ordens. Quero falar de vossa lei perante os reis. E darei meu testemunho sem temor. Muito me alegro com os vossos mandamentos. Que eu amo, amo tanto mais que tudo. Elevarei as minhas mãos para louvar-vos. E com prazer meditarei vossa vontade. Demos glória a Deus, Pai, onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Esperando, esperei no Senhor. Até o céu. Inclinando-se ouviu meu clamor. Retirou-me da cova da morte. E de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha. Devolveu a firmeza a meus passos Canto novo ele pôs em meus lábios Um poema em louvor ao Senhor Muitos vejam, respeitem e adorem E esperem em Deus confiantes É feliz quem a Deus se confia Quem não segue os que adoram os ídolos E se perdem por falsos caminhos Com o imenso Senhor vossos peitos Maravilhas fizestes por nós Quem a vós poderá comparar-se Nos desígnios a nosso respeito Eu quisera, Senhor, publicá-los Mas são tantos quem pode contá-los Sacrifício e obração não quisestes Mas abriste, Senhor, meus ouvidos Não pedistes ofertas nem vítimas Holocaustos por nossos pecados E então eu vos disse, eis que venho Sobre mim está escrito no livro Com prazer faço a vossa vontade Guardo em meu coração vossa lei Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Boas novas de vossa justiça Anunciei numa grande assembleia Vossa vez não fecheis os meus lábios Proclamei toda a vossa justiça Sem retê-la no meu coração Vosso auxílio e lealdade na lei Não calei vossa graça e verdade Na presença da grande assembleia Não negueis para mim vosso amor Vossa graça e verdade me guardei Pois desgraças sem conta me cercam Minhas culpas me agarram, me prendem E assim já nem posso enxergar Meus pecados são mais numerosos Que os cabelos da minha cabeça Desfaleço e me foge o alento Dignai-vos, Senhor, libertar-me Vinde logo, Senhor, socorrer-me Mas se alegre em vós rejubile Todo ser que vos busca, Senhor Digam sempre, é grande o Senhor Os que buscam em vós seu auxílio Eu sou pobre, infeliz, desvalido Porém guarda o Senhor minha vida E por mim se desdobra em carinho Vós me sois salvação e auxílio Vinde logo, Senhor, não tardeis Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Amém E Maria disse ao anjo O que vem significar Essa Tua saudação A minha alma perturbou-se Serei Mãe do Grande Rei Conservando a Virgindade Está para chegar a sua hora Ela não será adiada O Senhor terá compaixão de Jacó E Israel será salvo E Israel será salvo Amém 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 Amém